Você tá sofrendo pra matar aquele cavaleiro amaldiçoado? Nunca mais! Antes de te explicar como é que eu faço pra matar o cavaleiro, eu preciso te explicar rapidinho como é que cada arma do jogo funciona. Além do status de dano de velocidade de ataque, tem outro status importante, o raio de ataque, e é nele que vai se basear a nossa estratégia aqui. Cada arma tem seu raio de ataque, ou alcance, como eu gosto de chamar. E a distância que você ataca os inimigos depende diretamente desse alcance. Então não é com qualquer arma que a gente vai conseguir fazer esse macete. Ah, e além do alcance, você vai ter que entender mais duas mecânicas do jogo. A mecânica que eu chamo de atacar e andar, e outra que é de cancelar o ataque. Então vamos lá. O que seria atacar e andar? O próprio nome já diz mais ou menos, mas ela é uma mecânica que vem desde o lançamento do jogo. Mas que recentemente no patch 1.1.0 ela foi nerfada. Mas ainda dá pra fazer. Bom, compara aí nesses dois vídeos e você vai entender. Vamos ver de novo, mas agora em câmera lenta. Percebeu a diferença? Quando você ataca e se move, você ataca bem mais rápido. E além disso, você fica mais longe do seu inimigo, então ele não consegue te atacar normalmente. Beleza, com isso explicado, vamos passar pro cancelamento de ataque. Olha o vídeo aí. Preste bem atenção como é que acontece a animação, sai o som do ataque, mas ao se mover pra trás, o dano não sai e o ataque é cancelado. Legal, né? Mas o mais legal é como a gente usa isso pra matar o cavaleiro. Mas, antes de mostrar como é que se faz, preciso te perguntar uma coisa. Você já é inscrito aqui do canal? Se você não é, se inscreve aí. Ajuda o xeriu aí, vai. Valeu! Depois de conseguir a atenção do cavaleiro, você procura uma rocha, porque é com ela que você vai conseguir manter a distância do grandão. Aí que você faz uso do alcance da sua arma. Com esse alcance, você consegue bater pelo outro lado da rocha, enquanto ele não consegue devolver os ataques, porque ele tá usando uma espada. Olha só também como é que eu cancelo meus ataques a todo momento. Toda hora que eu acho que ele vai me acertar um ataque, se eu completar a animação, eu pego e cancelo e saio correndo, até encontrar o ponto certo para poder bater sem levar nenhum dano. Se você errar o cálculo e chegar perto demais, ele vai conseguir te bater, é claro. Até você se acostumar com essa estratégia, eu recomendo você ir com alguma armadura. Mas depois que você estiver acostumado a fazer, você pode ir para a zona de duas caveiras com só 50 de defesa e vai valer muito a pena. Você vai ver. Claro, por último, não podia deixar de dizer quais são as armas que é possível fazer essa estratégia. Você pode fazer essa estratégia com o remo, com o forcado e com a alabarda. Porém, com a alabarda não vale muito a pena, já que ela é uma das melhores armas do jogo e uma das mais raras, então não é viável ficar gastando ela para farmar. Então, gostou da dica? Gostou, né? Pode falar. Comenta aí se isso te ajudou de alguma maneira e larga logo o gostei no vídeo. Isso me ajuda demais, demais. Até a próxima. Valeu!